Um vídeo aqui no canal, estamos aqui para jogar Space Flight Simulator 1.5 Hoje vamos ensinar vocês como ir para uma parte de um asteroide Que parece tipo uma parede retinha Ela é reta, olha isso Reto, estou falando em feminino, mas tudo bem Só que não Então, vamos para essa parada, parece que tem uma pontinha aqui que faz tipo uma parede E o único asteroide que eu achei que tem uma parede desse jeito Se chama Aurora Eu estou com aquele pack de planetas que eu tinha na versão 1.4 Deixa eu marcar ele para eu não perder de novo Eu estou com aquele pack de planetas, meu Deus Olha isso Eu estou com aquele pack de planetas que tem os asteroides dos anéis de Saturno Meu Deus, esse daqui, está vendo? Está vendo? A loucura de Saturno Eu estou com aquele pack de planetas que eu deixei na descrição daquele vídeo lá Eu botei isso aqui Tinha que colocar um negócio Isso aqui eu vou... Não, deixa eu falar Essa é assim mesmo Não, estou brincando Então, eu marquei já a Aurora Então, vamos começar aqui Agora eu vou lá na Terra Olha lá Vamos voltar aqui na Terra E aqui eu fiz esse foguete para ir pousar naquela parada ali que tem uma parede Só que a gravidade puxa para o lado, para baixo E a gente não consegue pousar na parede que nem o Homem-Aranha Mas a gente consegue pousar alguns segundos e a gente cai Porque lá tem uma gravidade muito e muito, mas muito fraco Só que não é tão fraco que nem gravidade zero, não Lá tem gravidade também Olha aí, só que não é tanta gravidade assim Ela é um asteroide, não? Então, vamos lá Deixa eu ver se eu tirei a coção Quer dizer, eu estava jogando sem gravar Aí eu coloquei o Infinity Fall e tirar o vento da atmosfera Eu tirei os dois agora Então, três Dois, um Vai! Eu fiz esse foguete E eu achei E eu inventei esse foguete aqui Ou não Eu aprendi com aquele foguete lá Que vai para fogos Que o Homem-Aranha fez no C-Rock 2 Eu não fiz tão igualzinho com a porta Eu fiz tipo um negócio aqui que coisa Aí ficou parecido E também para ficar mais realista igual a ele Eu botei cinza também, a cor Só dá para colocar cinza Não, estou brincando, deixa Por isso que tem as texturas diferentes Porque eu estou na versão 1.5 Então, vamos lá Xiii, galera Eu esqueci de botar RSS Mas tudo bem Eu acho que vai dar certo Vai dar certo Eu não vou levar um rover, não Se vocês quiserem, eu vou levar um rover No asteroide Dessa Só que se eu achar outro dia Se outro dia eu achar de primeira também, né Só for achar, tipo, outro asteroide Ah não, eu vou lembrar assim Eu vou achar de primeira amanhã, eu acho Porque Eu lembro do nome agora Aurora O nome do asteroide é Aurora Se eu caçar o nome, se eu achar o nome Aurora É o asteroide É o mesmo asteroide que eu estou indo para hoje Se for amanhã Amanhã eu vou levar um rover Nesse asteroide Nesse asteroide Então vamos lá Deixa eu ensinar que agora vai colidinho Não, não colidinho Então vamos continuar Opa Acabou o combustível Vamos para o segundo estágio Esse estágio Esse estágio aqui, ó Acabou o primeiro Agora estamos no segundo Estágio Então Esse daqui não é o último estágio Tem outro estágio bem aqui, ó Pequeno E ele tem um eixo, né Não forte Aquele Daquele dali É aquele Aquele fraquinho Que tem para pousar na lua E botei perna de pouso É Perna de pouso Mas eu boto as lendas As lendas do vídeo Você vai ver que é perna de pouso Eu não sei se vai ser Porque eu estou gravando Não aparece nos negócios Porque só aparece se for no YouTube Mas não aparece na tela Na gravação Mas tudo bem Vocês que vem Vocês vão comentar aí O que apareceu Perna de pouso Ou vai aparecer perna de pouso Sei lá Perna de pouso Não sei A aurora está aqui Eu marquei ela Ou a terra Tem que ficar bem ali Onde está o nome Transferência Só que isso Não está o nome Transferência Porque é em inglês Agora o foguete Tem que estar em transferência Transferência em inglês Que é Transfer Não sei É transfer Tem que ficar no nome Transfer Até aparecer esses Esse negócio aqui Vai aparecer Vai aparecer Olha Tem que aparecer esses números Aqui Tá Aí Quando aparecer esses números É o momento Que você tem que ligar O engine seu Seu motor Seus engines Eu sei só falar O nome engine É que eu sou acostumado Com o nome engine Assim É igual o nome Space engine Só que isso daqui É o nome engine Que eu sou acostumado Com o nome engine Engine é tipo Um turbo Em inglês Aqui do foguete Esse É porque Esse jogo aqui É em inglês Então vamos lá Olha só A órbita Que a gente está fazendo A gente não vai Para a lua A gente já foi Para a lua Só que na versão 1.4 Esse aqui É a versão 1.5 Vamos ver aqui Agora E o asteroide É muito pequeno Muito pequeno Mesmo Só que não é tão pequeno Que nem Aquele asteroide lá Que fica em órbita Da terra Aquele que eu fiz O vídeo lá Que ficou atrapalhando Só que Não ficou tudo bem Não Eu morri de raiva Aquele Tá 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 Ih Eu falei bem rapidão É igual aquele vídeo Ali Do Minecraft Eu estou doido Vamos lá Vai Vai Não aparece um recolte Opa Peraí Opa Vamos ver aqui Deixa eu fazer assim Que é mais fácil Aí Oxi Não apareceu Já sei Eu tenho uma ideia Genial E se eu for fazer assim Eu vou aproximar mais Para cá Eu estou falando muito devagar Mas tudo bem E eu vou fazer assim Calma Tenha calma Gente Se acalma Viu Vai assim A gente faz assim Opa Apareceu o recolte Apareceu que a gente Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa órbita já está bom Eu acho Tomara que a gente Faz uma órbita Perfeitinho Eu acho que a gente Ainda tem muito combustível Porque eu botei um engine Que gasta pouco combustível Demais E eu botei um tanque Muito grande Eu acho que eu não precisava Ver um tanque desse tamanho Um engine Que coisa não Mas tudo bem Tem um último estágio Que é pequeno também Para pousar na lua Acho que dá para voltar Do asteroide Aurora E voltar para a terra Eu acho que não Não sei Não dá para saber Que eu não vou Voltar Tem duas linhas Juntas Um pé do outro E a gravidade Desse asteroide É maior do que Olha Tem dois asteroides Que eu não sei Que nome que é E a gravidade Desse asteroide É maior do que Essas duas linhas Juntas Olha Que isso Ô louco Meu pack de planetas Eu baixei Do link do youtube Esse pack de planetas Aqui Eu não sei Que vídeo Mas Quer dizer Eu sei que vídeo Mas eu não sei Qual o nome É do vídeo Deixa eu ver Só lá Assiste Eu não estou vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente está se aproximando Do asteroide Bora ver a sua textura Espera 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 Vamos fazer assim Olha Olha Está vendo a parede Uma parede ali Está vendo Da hora Que isso A gente vai pousar lá Está vendo Só que não Não vai pousar na parede Que a gravidade Puxa a gente Para baixo Mas Pelo menos A gente pode ficar Alguns segundos Pregados Pregados na parede Aí a gente cai Só que Pelo menos A gente não Não cai muito rápido Assim Demorou um segundo Só passa Menos de um segundo Você já cai Já Não tem a gravidade Que nem a terra Desse jeito Que aí você passa Um segundo Você cai já Não Essa gravidade Aqui do asteroide É tão pequena Que a gente pode Passar muito tempo Pregado no asteroide Que não Homem-Aranha Vamos lá Está diminuindo a velocidade A linha do nosso foguete Está ficando diferente Porque a gente está orbitando Opa Olha Meu Foi tão rápido Que eu não entendi nada Do que aconteceu aqui Tá Tá Eu já sei A gente vai pousar Perto da parede Vamos lá A gente podia soltar Esse estágio aqui Deixa eu tirar Isso aqui A gente pode tirar Esse estágio Já Já tem muito combustível Mesmo que Não acabou Aquele combustível A gente já está perto A gente podia soltar Esse estágio também Mesmo que não acabou Tá Sumiu o foguete Agora a gente vai ligar Esse engine aqui Vamos aproveitar E ligar o pé No de pouso aqui Liguei Agora vamos lá A gente tem que ir devagar Por isso que eu botei Esse engine aqui Bem fraquinho Pra não Meu Deus Eu fui rápido demais Pera 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 Ainda bem que ele é leve Pra girar rapidamente Olha só o tamanho da setinha É muito pequeno Quer dizer que a gente está Muito devagar Que a gente está Um óbito de um asteroide Bem pequeno Vamos lá Tem que ser 1% O máximo do pequeno Que a gente tem É 0.1% É muito pequeno Esse número Vamos lá É bem devagar Olha Tá vendo É reto Cara Não tem nada Aqui Só é reto O negócio Aí o resto daqui É tudo cheio de bagaceira Um buraco Vamos pousar aqui Assim Aqui Aê Vamos lá E tem um bug Aqui no jogo Agora Que tem a linha Pra saber onde a gente Vai cair Também Mas Isso ajuda mais Também do que A linha Entira Mistura Mistura bem Opa A gente não Pelo menos Ele não está Desacelerando Porque ele não Tem atmosfera Bora ver a sua textura Eu pensei que ele tinha Textura de Deimos De fobos Quer dizer Só que ele tem Várias bolinhas Aí eu descobri Que era a textura Dela que tem No pack de planetas Peguei de asteroides E planetas Também O planeta Eu achei muito Impressionante Também Porque Como assim O planeta É bem longe Que vocês viram ali Como é que ele é O último planeta Lá Que vocês viram Tá A gente pode acelerar Não Mas Vamos chegar Parece que a gente Está indo rápido Só que na verdade Quando a gente Não olha assim Seu mapa A gente está indo devagar Por causa do tamanho Do foguete Que tem É a que diminui E a que aumenta O tamanho Quando a gente distancia E aumenta Nossa Era tão pequena A área daqui Eu acho galera Que os alienígenas Desse Desse asteroide Na vida real São bem pequenininhos Nossa Eu dou um toque Olha o tamanho Que a gente vai Eu acho que dá Para pegar na parede Mais tempo Do que eu tinha Dizido A vocês Vamos Vamos fazer Uma coisa Vamos ir Em direção A parede Parece que a gente Está flutuando Ó Vamos pousar Na parede A gente vai um pouquinho Rapidinho E vamos para cima Vamos lá Agora a gente vai Pousar na parede Então é que esse negócio Não quebra Oxi Que isso Tá 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 Pera Deixa eu sair daqui Gente Vocês viram Tá Tá Eu quero sair daqui Véi Peraí Gente Que que aconteceu Quero pousar na parede Mas eu buguei Gente Que que isso Tem um bug aqui É a foto Da peça Cara Bora ver se a gente Para de bugar Aqui Não Nossa Eu estou caindo No meio da parede Gente O que que é isso Gente Eu não entendo Mais nada Cara Tá Tão subindo A gente Tá com a agenda Ligado Mas A gente Não tá saindo Cara Então Eu já volto Tá gente Eu voltei O combustível Acabou Olha lá Fuiu Zero Zero por cento Acabou o combustível Mas A gente não conseguiu Pousar Tipo Bater na parede Mas Olha só Tem um negócio É tipo Que o criador do mapa Do jogo O criador do jogo Fez tipo Uma foto Do 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 Da perna do pouso Ele tirou Tipo Uma foto Que isso Cara Ele tirou Tipo Uma foto Tá vendo Ele tirou Tipo Uma foto Do Do negócio Então Tá Tá muito legal Isso Então Mas Se vocês gostaram Desse vídeo Aqui no canal Deixam Gostei E Tchau Valeu Tchau